Vem com a moção de aplausos para o nosso Alto Garcense, peão, que concorreu aí diante dos 30 inscritos que teve no terceiro rodeio que tivemos na nossa cidade. E trago a moção de aplausos ao Pedro Lucas, que ficou em décimo lugar, representando nós, Alto Garcense, com sua coragem, com sua dedicação. Uma pessoa que já teve em outros rodeios também fazendo essa participação e que busca o mérito de colocar o seu nome dentro dos destaques. Para mim, como vereadora nesse momento, como uma pessoa representante de Alto Garcense, faço questão de dar o aplausos para ele. Essa moção é muito bem direcionada porque eu acredito que ele tem uma situação onde ele está representando todos os peões da nossa região, onde que Alto Garcense tem esse momento de destaque porque é uma região que favorece. Então, aos nossos empresários, aos nossos gestores, faço também um pedido amigável onde que possam ter alguma forma de contribuir com eles para treinamentos. Porque para que façam jus a esse esporte, também tem que ter necessidade de treinamento. Não é só chegar lá e fazer o bonito que nem eles tentam fazer. E trago também aí uma indicação, Luiz Otávio, ao nosso governador nesse momento e ao secretário de Segurança Pública, voltado aí à situação dos nossos policiamentos militares. Gostaria que eles pudessem contribuir no nosso município, assim como já houve em outros municípios, motos para que os nossos policiais militares tivessem mais acesso, mas é uma situação onde que eles pudessem contribuir com o seu trabalho, mas com ferramentas adequadas a cada situação. Pois um veículo muito difícil vai alcançar uma moto em fuga, ou uma situação que talvez não favorece no veículo e na moto ajudaria muito, porque corta voltas, enfim. São situações que eu gostaria que o nosso governador do estado, nosso secretário de Segurança Pública, venha trazer atenção para o município de Alto Garças, que hoje requer, pois tem vários índices, várias situações de ocorrência que envolvem as motocicletas. Como já falei na nossa sessão, não estou generalizando, mas existem muitos jovens que hoje são prevalecidos e fazem onde que a própria população que esteja diante da via corra risco de algo. Então, esses negócios de empinar a moto, correr e fazer a forma como eles fazem o barulho estrondoso, então a gente está aí em busca de melhorar a nossa segurança pública municipal de Alto Garças. Obrigada, Luiz.